Se não conhece, já ouviu falar, essa é a troca do JN Do crime a fome eu fiz o jogo virar, mas quem falou que foi fácil chegar Várias barreiras pra nó derrubar e valeu que tentou tive que atropelar Às vezes não tinha como correr, sempre chorei com medo de alguém ver Vida suada, difícil e sofrida, bloque na cinta pra me proteger Várias vezes desde Caracamote, mas quem me protege aqui nunca adora Várias madrugas em dia de ópera, se hoje eu tô aqui é porque tive sorte Vários amigos que eu já vi partir, vários privados aguardando o lili Vários irmão que parava do lado por culpa do crime e não tão mais aqui Cheio de ódio boladão, mó saudade dos irmãos Mais um dia de plantão, eu e minha Glock de pentão Brota na reta, mandado que hoje eu vou te capotar Só faixa preta na pista, preparado pra te acertar Chefe já deixa avisado que a bacana vai entrar Se tentar botar o bigode, eu vi esporradão do AK Dia de bale, a favela é lazer Desse bucando a patroa pra beber A patricinha saindo da barra, voltando da pista querendo fur Vários maciços, pesando o pescoço O 2-1-2 expulsando em vez de outro Traje da la coxa e cabelo na régua Eu tenho zoológico dentro do bolso, bolso Nós não tinha nada, nós tirou foi diamante do poço, bolso Pra hoje ter picanha e whisky, nós o eu foi osso, bolso Pra chegar aqui tu pode crer que o bagulho foi doido, doido Mas se nós cair, é certo que vai levantar de novo, de novo Ontem não era nada, hoje nós tem um disco de ouro, de ouro O milhão na pista tu sabe que não bateu de novo, de novo Sempre de rola com meus cria de trêsão do novo Que se for do rave, nós só liga pro que tem no bolso No estúdio fazendo vários hits Olhando o paypal, bebendo whisky Meu som me tirou do clima Hoje eu vivo a vida de filme Várias piranha na minha suíte Grama de grama de rachixe Hoje o cartão não tem limite Minha fila é sou de crime 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 Obrigado.